Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curro de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Enquanto eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te chamei, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te chover, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Enquanto eu te uso, eu curo de tudo que te faz chorar. Amém. Amém. Tenho certeza que essa data se repetirá por muitas e muitas vezes em nome de Jesus. E que assim como foi ministrado, que Deus te use ainda mais nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.